Que tal você tomando um choppinho, aquela cerveja gelada, num bistrô lindo assim, vai muito bem na sua área gourmet, não é verdade? Pois é, eu tô aqui na Casa do Plástico, gente, que tem uma infinidade de móveis em plástico e também em madeira pra te atender aí na sua necessidade. Olha, cada peça linda, tem cadeiras, mesas, espreguiçadeiras, tem banquetas e olha só, variedade de cores, de modelos, tudo pra você escolher. Isso, né, sem falar em toda a linha de utensílios e utilidades domésticas, produtos com qualidade, durabilidade que vão te atender em qualquer necessidade. E tem também aquela linha pra hotéis e restaurantes. Olha só, são richôs, panelas, palheres, copos, taças, muito, muito mais do que você imagina, você só encontra aqui na Casa do Plástico, Avenida Francisco Junqueira, 2600. Anota o telefone aí, 3797-1100.